Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, a Casa é Sua. É, a casa é sua, a casa é nossa e olha só quem tenho aqui comigo hoje na nossa casa, essa estrela, Marquinhos, Marcos Frota. Por favor, prazer estar aqui. Porque hoje, aqui em Três Lagoas, o espetáculo inédito Alacazam, o Circo dos Sonhos, a Fábrica Mágica. Obrigado por ter aceito o nosso convite, vindo aqui falar desse espetáculo. Você que praticamente é quase que um embaixador do circo, né? Quantos anos na frente do circo? Era paixão, virou amor. E o amor é pra sempre. Olha aí, tá vendo? Bom, a gente precisa falar do circo, mas antes também a gente tem que falar de personagens marcantes. Já tem uma plateia aqui já falando do James que torcendo, né? Tonho Dalu e também o Jatobá. Dois personagens tão marcantes que romperam aí, como você mesmo disse, o tempo. Esse dia nós perdemos o Erasmo Carlos, né? Pois é. É, tava meio que na hora de ir. E o Jatobá era embalado por uma música escrita pelo Roberto, pelo Erasmo Carlos, que não foi gravada na Jovem Guarda, por eles, foi gravada pelos vips, né? E uma vez eu encontrei com o Erasmo e ele me falou sobre isso. Falou, Marcos, é gozado que essa música, que foi feita há tanto tempo atrás, parece que foi feita pra esse personagem, pra essa causa, né? Que é a volta, né? Estou guardando o que há de bom em mim. O Jatobá foi um personagem importantíssimo, sabe? Porque ele abriu toda uma discussão, abriu toda uma... Quebou paradigmas, né? Na questão da inclusão da pessoa com deficiência. É um personagem que eu guardo, assim, com muito respeito. Naquele ano, o Jatobá... Nós criamos com o Jatobá a primeira semana de valorização da pessoa com deficiência no Senado. Criamos o COMAD, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Abrimos os Jogos Parapã. Tem os Jogos Pan-Americanos, tem o Parapã. Tem as Olimpíadas, tem a Para-Olimpíadas. E naquele ano, por conta do Jatobá, os Jogos Parapã foi abertos com o meu circo e foi aberto só com pessoas com deficiência. Então, o Jatobá é desse personagem que a gente guarda com muito carinho. Agora, o Tony Dalu é irresistível, né? O Tony Dalu é um personagem que... O pessoal fala... Ó, 2023 agora, vamos entrar, né? Daqui a pouquinho. 30 anos. Foi feito em 93, cara. 30 anos, hein? 30 anos atrás. E aonde eu chego? Eu cheguei aqui no aeroporto. O rapaz que fica dando máscara ali pra gente colocar, que agora, atenção, aeroporto, lugares fechados estão pedindo máscara. E aí, o rapaz falou, posso falar uma coisa com o senhor? E eu, meio cansado, chegando, né? Daquele avião cedinho e tal. Ele falou, eu não conseguia sair da televisão quando o Tony Dalu aparecia. Mas quem consegue esquecer o Tony Dalu? É um personagem muito bonito e eu não fiz sozinho aquilo, viu, gente? Aqui foi feito pela Ivane Ribeiro, né? Pela Solange, que escreveram. Mas pelo Wolf Maia, que é do Mato Grosso também, né? Ele que fez tudo aquilo. A Glória Pires, sabe? O Paulo Goulart. Eu me divertia muito com aquilo tudo, mas eu me atentei ao lado espiritual que o personagem tinha. Isso foi muito importante. Enquanto as pessoas viam só a questão do autismo, de uma certa presença, né? Uma certa... do autismo, eu encarava a dificuldade dele como uma questão espiritual. Ele perdeu o pai muito cedo e aquilo que provocou um trauma nele. E no final da novela, a Ivane Ribeiro, que hoje está no céu, falou, Marcos, eu só tenho uma maneira de te agradecer por você evidenciar o lado espiritual do Tonho da Lua, que é o Tonho da Lua ir para o circo. E o Tonho da Lua foi embora com o circo. Ele foi curado pela arte. Ele, que era um artista, né? Ele, que era um personagem, um artista das mãos, né? Ele encontrou no circo um lugar para a sua expressão artística, né? Foi incrível aquilo, cara. Jamais a novela mudou como um todo para que ele pudesse ir para o circo e vivesse no circo como um cidadão normal, apesar de todas as dificuldades que ele tinha. Agora, deve ser muito gratificante para o artista, dois personagens que romperam a barreira do tempo, mas que levantaram causas, né? Como você mesmo disse aí, do Parapan, das pessoas, da inclusão social e também dessa questão do autismo. Porque hoje a gente tem o vídeo do autismo, todo mundo falando do autismo, né? A gente empresta para o personagem a nossa vivência, a nossa coisa, mas o personagem nos ensina. Eu trouxe para o circo, gente, esse exercício da cidadania, porque eu aprendi com o Jatobá e com o Tonho da Lua. Bom, vamos falar então de hoje. Viva o circo! O circo é fantástico, tem vida longa para o circo, né? O circo tem a magia. O circo, né? Quanto mais tempo passa, parece que o circo é mais necessário, né? Muito. Eu acho, eu quero fazer um desafio aqui, você que está nos assistindo. Você que é pedagogo, pediatra, você que é educador, você que é diretor de escola, e é claro, você que é pai, mãe, ou tio, tio, avô, avô, leva suas crianças ao circo, viu? A pegada do circo dos sonhos é completamente diferente. A gente entrega um conteúdo para as crianças. A gente convida, através da criatividade, a que as crianças, principalmente da primeira infância, tirem um pouco o computador da frente, o smartphone. Isso aqui que é uma ferramenta de comunicação tão importante. Ontem eu vi o show do Richardson aqui, o golaço do Richard, vi aqui. Mas a criança, na primeira infância, por isso que eu provoco você que é comunicador, você que é pedagogo, você que é pediatra. A criança não pode ficar subestimada, a criatividade da criança, aquilo que ela imagina para a sua vida, não pode ficar submetida ao computador e ao smartphone. Ela tem que ter o prazer na brincadeira, tem que ter o prazer em descobrir no outro, os seus próprios caminhos, sabe? É muito pedagógico. Foi uma terapeuta de Curitiba agora que me chamou e falou, Marco, você tem noção do que você está levando, o conteúdo que você está levando para o país agora? Eu falei, como assim? Cara, o circo hoje, ele é essencial na formação do caráter, da personalidade e da sensibilidade. A gente está aí saindo de um momento importantíssimo da história política do nosso país e nós temos que ficar atentos e preparar essas crianças, porque é delas a responsabilidade de conduzir o Brasil ao seu grande destino, que é ser a grande nação do terceiro milênio. Eu nunca imaginei que o circo poderia ser uma prestação de serviço público como é. E esse espetáculo do Circo dos Sonhos, ele é basicamente isso. É um musical circense, é o encontro de todas as artes, é a dança, o teatro, a música, muita música, muito figurino, muita cenografia, mas tem uma criança que conduz o espetáculo, que por quê? Deixa o smartphone do lado e mergulha nesse mundo mágico que é o circo. Vai ver o Circo dos Sonhos. Eu estou aqui nesse final de semana, você não vai se arrepender. Muito bem. Alá, Kazan, então hoje às 20 horas, lá no estacionamento do shopping tem a estreia. Gente, essa história, eu vi ali o release da história, é fantástico. É uma criança, realmente como você mesmo disse, e ela mergulha nesse mundo da fantasia. Ela se sente desafiada, sabe? A deixar o smartphone do lado e as brincadeiras com... Olha, não estou contra não, tecnologia vem para ficar. Mas com moderação, né? Mas nada substitui a brincadeira, a parte lúdica. É isso que o nosso espetáculo propõe. Está leve, ágil, gostoso, sabe? Um circo novinho, uma nova lona que a gente está estreando aqui. Muito teatral, muito simples, assim, na sua maneira de interagir com o público. Vai ver o circo, cara, não perca essa oportunidade. Quanto tempo tem o seu amor pelo circo? Eu fiz uma novela de circo, né, que era o Cambalacho. Boa também. Era, com a Fernanda Montenegro e tudo. O Paulo Guerra lembra dessa novela, não perdi a alma. É, esse é o Paulo Guerra, eu lembro mesmo. E aí o circo foi homenageado. E em seguida eu parti para uma turnê com o circo. E uma das cidades que eu vi foi Três Lagoas, na Lagoa. É, a dona Mari Verdam e o seu Ivair lembram, inclusive. Não, é a segunda vez, é a segunda vez. Eles estavam lá. Eu quero ir lá no terreno, disseram que tem uma loja de material de... Tem uma loja de comércio ali agora, grande, né? Ali virou um ponto turístico. É, eu quero ir lá para ver, para tirar uma foto. Não irá se arrepender. E mostrar para os meus companheiros. 30 anos depois, imagina, estou voltando para Três Lagoas. Um sucesso, gente. Vai ver o circo dos sonhos. Depois, deixa uma foto comigo que a gente se fala um pouco. Eu ia pedir para você convidar o Três Lagoas, mas você já convidou. Se você ama o circo, eu, cada dia mais, sou apaixonado pelo jornalismo. E hoje me deu esse presente de poder entrevistar esse artista fantástico que é o Marcos Frota. Obrigado. E o meu personagem é o Tonho da Lua. Bez a Deus. Bom, agora, gente. Bom, o convite está feito. Vá ao circo hoje, sábado e domingo. Ele estará aqui. Pode ir lá tirar foto com ele, que ele é fantástico, tá bom?